Os maiores nomes do direito notarial e registral brasileiro reunidos em uma iniciativa conjunta e revolucionária. Vem aí o projeto Grupos de Pesquisa e Produção Científica. Uma iniciativa da Noreg Brasil e da Escola Nacional de Notários e Registradores, ENOR, voltada à produção de conteúdo técnico e científico para a construção de uma sólida base doutrinária da atividade extrajudicial brasileira, que será disseminada em coletâneas, publicações, apresentações em eventos e seminários nacionais e internacionais, coordenada por Leonardo Brandelli e setorizada por grupos específicos de estudo. Com encontros presenciais e virtuais e grupos de, no máximo, 15 pessoas. Se você se interessa pelo estudo da doutrina notarial e registral brasileira e preenche os requisitos técnicos, sua chance é agora! Inscreva-se já pelo site www.anoreg.org.br e participe do processo seletivo. O resultado será divulgado no próximo dia 1º de março. Doutrina Notarial e Registral é aqui! Tchau! 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 Tchau!